É uma máquina, vão pra assinar uma obra de árvore na vida, meu amigo! Esse Romero... Giro de notícias da semana, direto e reto, no seco, sem enrolação. O atacante marfinense Sebastian Haller, do Borussia Dortmund, voltou aos treinamentos da equipe alemã nesta segunda-feira, após ficar afastado por seis meses para tratamento contra um tumor nos testículos, mais conhecido como bolas. O jogador marfinense foi inicialmente diagnosticado em julho de 2021 e teve que passar por uma segunda operação em novembro. Ele agora voltou a treinar com o time alemão e com certeza estará também à disposição de sua seleção para futuras convocações. Por meio das redes sociais, o time Aurinego publicou uma foto do jogador nas dependências do clube, que em seu Twitter postou um vídeo. Estou esperando a ver você no estadio para algumas vitórias. Tchau, pessoal! Haller chegou ao Borussia após uma ótima temporada com o Ajax da Holanda. Marcou 34 gols na temporada 21-22 em 45 jogos. Inclusive, marcou contra o novo clube nos dois confrontos pela última UEFA Champions League, nas vitórias por 4 a 0 e 3 a 1 do Ajax. O ótimo desempenho do atacante da Costa do Marfim agradou clubes da Bundesliga. O Bayern de Munique e o Borussia Dortmund travaram uma disputa pelo centroavante. No fim das contas, a conversa entre Borussia Dortmund e o camisa 22 do Ajax foram mais convincentes. Após muita negociação, Borussia e Ajax chegaram a um acordo para a contratação do atacante para ser o substituto de Erling Haaland, que se transferiu para o Manchester City. O valor da transferência foi em torno de 35 milhões de euros, o que dá aproximadamente 190 milhões e meio de reais. Após a bomba de final de ano em que Cristiano Ronaldo cedeu a oferta bilionária do futebol saudita para jogar no Alnácer, muita gente criticou e ridicularizou a decisão do robozão, como se ele ainda fosse um jogador de 23 anos no auge da carreira. Mas vamos lá. CR7 é um dos jogadores mais vencedores da história do futebol. Ele já ganhou cinco vezes a bola de ouro, além de títulos importantes nos gigantes clubes que jogou. É o maior jogador da história do maior clube do mundo, o Real Madrid. Portanto, não precisa provar mais nada a ninguém. Ele vai completar 38 anos em fevereiro. Por mais disciplinado que seja, por mais que ele não coma um bombom sonho de valsa para não ter celulite, ser o inimigo número um da Coca-Cola, o cara já é um veterano. Por mais que tenha todos esses cuidados com a saúde para manter a boa forma física, ele já sente a dificuldade da idade no rendimento em campo. No auge da carreira, recusou uma proposta bilionária da China, pois queria continuar em torneios de relevância. Ainda queria, mas viu as portas se fecharem, então viu que agora é o momento de fechar a carreira enchendo o cu de dinheiro. Na Arábia, mesmo jogando sem uma perna, ele vai sobrar e vai conseguir aumentar o número de gols em sua carreira. Hoje, ele é o maior goleador da história do futebol em partidas oficiais, 819 gols. Tem mais ou menos 20 gols a mais que Messi. Em um campeonato fraco, ele vai poder tentar aumentar essa distância de seu concorrente. É comum que craques se aposentem garantir uma aposentadoria extra, jogando em praças menores do futebol. Pelé, por exemplo, foi ser embaixador do futebol nos Estados Unidos, jogando no Cosmos por 5 anos antes de encerrar a carreira. Assim como o Zico no Japão. O próprio Messi pode ir terminar sua carreira na MLS daqui a uns anos. E pra fechar, o cara vai ganhar 1 bilhão de reais por ano de contrato, ou quase 121 mil reais por hora. O pai tem 5 filhos pra sustentar, meu irmão. Ele precisa garantir o leite das crianças. Talvez no próximo Natal, Cristiano Ronaldo Jr. ganhe o tão sonhado PS5 que ele tanto quer. Vai ser bom Cristiano Ronaldo ter ido pra lá? Só o futuro vai dizer, mas sucesso da transferência ao menos para o Clube Saudita já é realidade. Já foram vendidas 250 mil camisas do Alnácer com o número e o nome do Cristiano Ronaldo. O clube já arrecadou 112 milhões de reais nessas vendas e o CR7 ainda nem se apresentou. Em contrapartida, CR7 já chegou causando no Albilau. Mal colocou os pés no aeroporto de Rihad, na Arábia Saudita. E o pai já está causando desavenças com os atuais jogadores da equipe. Já Lodin Macharipov, antigo número 7 do Alnácer, surgiu no último jogo em que participou pelo Clube Saudita com a camisa 77. Ele teria se negado a ceder a camisa 7 a Cristiano e, de prontidão, o clube disse que ele poderia buscar outro time pra jogar. Segundo o jornal espanhol Marca, o atleta deverá estar de saída do Clube Saudita já no mercado de janeiro. Cabaço, hein, o Jalodin? O mundo do futebol começou nesta última segunda-feira a se despedir de Pelé. O rei do futebol foi velado no gramado da Vila Belmiro. Após a cerimônia, o corpo de Edson Arantes do Nascimento seguiu para o Memorial Necrópole Ecumênica, onde aconteceu o sepultamento. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, chegou à cidade de Santos antes da abertura dos portões aos torcedores para o Adeus ao Rei, acompanhado de Alejandro Domingues, da Comembol, e Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF. À imprensa, Infantino prestou homenagens à lenda do futebol mundial. Infantino também revelou que vai solicitar a todas as federações de futebol do mundo que fazem parte da FIFA para que ao menos um estádio em cada país seja rebatizado com o nome de Pelé. O que eu gosto de dizer neste momento é que é eterno. Claro que como FIFA vamos homenagear ao Rei como merece. Neste momento temos pedido a todas as federações do mundo de guardar um minuto de silencio em cada partido, no mundo inteiro. E o que eu posso dizer aqui é que vamos pedir a todas as federações do mundo inteiro, 211 países, que nombram um estádio em cada país do mundo com o nome de Pelé. Porque eu acho que os jovens do mundo inteiro, as futuras generações, têm que saber e recordar-se de quem era Pelé e da alegria que Pelé ha dado ao mundo. E por isso eu acho que o mais importante tem que ser um estádio, um campo onde se joga, onde se marcam goles e que os meninos, as crianças, em 20, 30, 50, 100 anos, quando marcam goles no estádio Pelé, em qualquer país do mundo, e que perguntam quem era este Pelé, era o grandíssimo do futebol que nos hizo emocionados. Outra coisa que chamou muita atenção no velório do Rei do Futebol foi a ausência de ex-jogadores e jogadores brasileiros para prestar as últimas homenagens a Pelé. Kaká disse que o Brasil não reconhece seus ídolos. Ele deve ter razão. Talvez foram todos ao velório de Pelé e não foram reconhecidos. Em mais uma edição do Jogo das Estrelas, promovido pelo ídolo do Flamengo, Zico, que aconteceu nesta quarta-feira no Maracanã, o atual comandante do Grêmio, Renato Gaúcho, criticou as especulações que têm rondado o meio do futebol brasileiro sobre a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, contratar um técnico estrangeiro para assumir o lugar de Tite. Quem tem mais títulos mundiais? É o Brasil, né? Então fica muito fácil algumas pessoas da imprensa falarem assim Ah, tem que vir treinador estrangeiro. Por quê? Os nossos não são bons? Nós temos grandes treinadores aqui no Brasil. E a gente costuma falar com todo o respeito, tem grandes treinadores lá fora também. Mas é muito fácil também você ter um time de umbi, né? Será que precisa? Põe um treinador brasileiro para treinar um time de umbi lá fora. Vamos ver. Põe um treinador brasileiro lá. Baita argumento do Renatão. Aí não, né, meu patrão? Quando você tomou de 5,1 do português Jorge Jesus, você também disse que o Flamengo tinha a obrigação de ganhar por ter gastado quase 200 milhões de reais em contratações. E quando deram o time na sua mão, a gente sabe muito bem o que aconteceu. Fala muito! Essas foram as notícias desse comecinho de ano. Fique esperto que a qualquer momento tem mais. E já lança o Cucocô aí. Curta, comente e compartilhe esse vídeo. É muito importante para o crescimento do canal. Até o próximo. Fui!